A ideia de fazer física, para mim, sempre foi uma coisa muito distante. Com questões familiares, a imagem de físico que eu tinha, porque meu pai era amigo do César Lattes, e o César Lattes ia, de vez em quando, na minha casa e tal, na casa dos meus pais. A ideia de um físico era uma ideia que, para mim, estava além da minha possibilidade e da minha capacidade. Eu nunca fui um bom aluno, e nunca fui um aluno muito dedicado no tempo de colégio, nem nada. Então, comecei, primeiro, a pensar em fazer engenharia, engenharia naval, porque o meu pai era o Oficial da Marinha, que seria uma carreira mais tradicional. E, realmente, cheguei a entrar em engenharia e abandonei no meio. A física, então, surgiu como uma opção, uma coisa que, de repente, houve uma conjunção. Eu sempre fui muito curioso. A curiosidade sempre foi um ponto muito presente. E essa coisa da curiosidade é que eu sentia que eu tinha que ser disciplinado. Eu tinha que ser curioso porque eu era, mas eu tinha que ter uma disciplina. Eu tinha que tomar cuidado, porque a curiosidade pura, de você ficar ciscando as coisas, não me levava a nada. Me levava a destruir tudo. Tudo que passava na minha mão, eu desmontava. E, como eu não tinha o conhecimento do passo seguinte, só tinha lido uma parte do manual, eu desmontava de saber montar. Então, eu comecei a sentir a necessidade de colocar uma certa ordem na cabeça. E, nesse momento, a física, para mim, foi assim, um espécie achado. Então, quando eu entrei para a física, eu consegui me dedicar um pouco mais ao estudo, eu comecei a ser um aluno melhor, mas nunca fui um grande aluno, nunca fui um bom aluno. Mas, como eu comecei a ser um aluno melhor, eu comecei a aprender a me policiar. Ou seja, várias coisas que podem me interessar. Eu digo, agora me interessa, mas eu vou ter que olhar depois. Então, novamente, aquela coisa, o que é um divertimento, o que é um hobby, o que é divertido você desmontar uma máquina para ver como é que está dentro e matar a curiosidade, por si só não basta, porque não é satisfatório, não te dar retorno. Então, quando você desmonta e começa a entender o mecanismo, aí o retorno vem. Então, a disciplina é importante. Então, a física surge daí, surge dessa necessidade da disciplina, mas mantendo a minha curiosidade. Eu senti, no pouco tempo da engenharia que eu cursei, foi que a engenharia me limitava muito na curiosidade. Mais ou menos, ela já era apresentada como, assim, falando quase que mal da engenharia, mas como manual. Para você fazer uma coisa assim, você pega a tabela tal, você tem que saber aplicar a tabela tal, mas está ali. Enquanto que a física, não. A física não tem o manual, mas tem toda a disciplina, todo o arsenal de procedimentos que você deve respeitar. Olha, eu me formei em física. Eu não gostava nem um pouco de biologia. Eu achava biologia um manual de coisas que eu tinha que decorar. Hoje, eu trabalho com biofísica. Eu misturo um pouco a biologia com a física e estudo magnetismo em seres vivos. E é um mundo fascinante para mim. É um mundo de bactérias, são pontinhos, são coisas mínimas que a gente só vê no microscópio. E a gente percebe que essas coisas que são mínimas parecem ter vontade. A ciência que eu faço é uma ciência de caráter multidisciplinar, em que junta biologia, em que junta física. E, a meu ver, atualmente, é impossível não juntar a história. A questão da história, de como conhecimento da ciência, mas, como esse conhecimento que nós temos hoje surgiu na humanidade, essa questão faz parte da minha vida. Faz parte da tal curiosidade. Não basta eu ver um fenômeno diferente. Eu quero saber assim, mas será que ninguém mais viu? Olha, no caso do estudo de biofísica, dessa questão do magnetismo e das bactérias, existe uma coisa importante, que é entender como é que a vida se adapta ao meio em que ela ocorre, ao meio ambiente, como a gente chama. São bactérias que percebem o campo magnético da Terra, como se fosse uma bússola, e nadam na direção desse campo. E isso é essencial para elas. Se você desligar o campo, se pudesse desligar o campo, em laboratório a gente pode desligar o campo, essas bactérias se perdem, elas não sabem para onde ir. E aí, se isso ocorresse na lagoa, por exemplo, nessas lagoas costeiras aqui no estado do Rio, essas bactérias se perderiam e morreriam. Então, o campo magnético tem uma importância vital para essas bactérias. Isso quer dizer que talvez o campo magnético tenha uma importância vital para outras espécies. Então, a gente estaria imerso em um campo que a gente nunca percebeu. Nós, humanos, não percebemos o campo magnético, mas não quer dizer que não utilizemos o campo magnético. Embora em casa eu desmontasse tudo o que aparecia, eu sabia limites também. Eu nunca desmontei uma coisa e deu errado no sentido de... Eu não sabia montar. O errado era isso. Mas nunca me machuquei por isso. Eu nunca tentei abrir uma televisão com ela ligada. Eu sabia que ali tinha alta voltagem, eu sabia que tinha um capacitor, eu sabia que eu tinha que tirar da tomada, tinha que desligar e tinha que esperar. Eu não era bobo de me meter na mão, entendeu? Eu sabia que era sempre tenebroso, que é que continua sendo, abrir uma coisa e pular a mola. A mola é o inferno, que ela cai e some. Existe um lugar no mundo em que as molas se escondem. Deve ter muita mola no mundo. Então eu sabia que quando eu ia abrir uma coisa que tinha um mecanismo de mola, eu sabia o seguinte, agora tem que tomar cuidado, porque a mola vai pular. Então eu tinha que ir ali com cuidado. Não, eu ia pular. Mas, entende? Essas coisas assim, estava muito tendo a gente. As coisas de adaptação também, né? Saber que você, para abrir um equipamento, abrir uma coisa qualquer, você tem que ter a ferramenta. Essas coisas, muito foi em cima de uma vivência, um pouco aqui no CBPF, por outro jeito. E pelo fato que eu sempre tive uma oficina em casa, né? Nós morávamos um apartamento em Copacabana, tinha três quartos. Eram o quarto dos meus pais, o nosso quarto, nós três dormimos no mesmo quarto, e o terceiro quarto, que era uma oficina. E ali valia tudo, tá? A gente tinha sempre ferramenta e tinha sempre acesso, sempre tivemos acesso a qualquer coisa. Um dia eu peguei a máquina e abri a máquina e pulou a mola. Pulou a mola e até hoje a mola não apareceu lá. E eu... E você não faz uma mola. Mola é... Pois é, quem faz uma mola? Quem inventou a mola? Eu não sei, por exemplo, como é que se faz um palito? Eu não sei. Porque imagina uma árvore enorme que você vai mexendo, mexendo, até você chegar um palito. Como é que você faz um palito? Como é que você põe a ponta do lápis dentro do lápis? Eu não sei como é que faz aquilo. Certo.